Sabes que boas práticas deves ter em social media? Hoje trago-te 5 dicas. Então, em relação à primeira dica, é importante que exista consistência na imagem, na tonalidade, nas cores, nos elementos, nos logos que são utilizados e é também claro e importante que exista consistência na mensagem que pretendemos transmitir, que seja clara, transparente e que traduza os valores da empresa. Bora falar da segunda dica? Engagement passa por encorajar qualquer interação, seja através de pulsos, questões, criação de conteúdo que incentiva a resposta e na qual os seguidores possam partilhar as suas próprias opiniões. Este engagement é também reforçado quando respondemos a comentários e a mensagens, sendo que temos de ter em conta que quando mais curto for o tempo de demora para responder, a mais positiva vai ser esta relação que se cria. Não menos importante é a qualidade da imagem, que transmite profissionalismo e qualidade. O calendário de publicações deve ser pensado de forma estratégica, ou seja, estudar qual a melhor hora para publicar. Fazê-lo quando o nosso público-alvo está mais ativo e vai aumentar a nossa visibilidade. Por último, devemos analisar o problema de métricas e monitorizar o desempenho das publicações de forma a percebermos qual é o conteúdo que funciona melhor para nós e porquê. Não te esqueças e lê um artigo completo no blog with Affinity e também, se não segues as redes sociais da Affinity, é uma ótima oportunidade.